Bom dia, senhora Jusceline, tudo bem? Bom dia, tudo bem. Senhora Jusceline, eu estou desempregada, eu estou na pegada do desempregado. Eu vim ver, sabendo a senhora, se a senhora tem alguma coisa para me fazer aí, qualquer coisa que seja aí para me trabalhar aí. Eu estou desempregada em uma situação bem precária. Senhor Benílcio, eu sinto muito pela sua situação. Eu trabalho com festa, só que no momento nós estamos tendo festa. Então, o que temos aqui é ajudar a lavar as roupas da festa. Se o senhor estiver disponível com sua esposa, eu convido a sua esposa e aí você já pode ficar. Eu vou dar uma olhada, senhora Jusceline. Então vamos. Então, essa lavagem é as toalhas da festa, nós lavamos na máquina, enxagamos e botamos no arame. Se o senhor quiser, no momento só temos esse trabalho. Então, meu filho, vem vir aqui, ó. Ajudar sua esposa, você está desempregada. Vamos viver o que pode. Aqui, ó, trabalho, ó. E trabalha aqui para a gente... Ixi! Não, pegada do desempregado. Então fica de misericórdia. Não, pegada do desempregado. Não... Obrigado.